VIDROREI Vidrorei é uma empresa sediada em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, que iniciou a sua atividade de transformação em Abril de 1995. A empresa possui um conjunto de profissionais com larga e reconhecida experiência no setor do vidro. A VIDROREI investiu e continua a investir em novas tecnologias e atualmente possui uma estrutura caracterizada pela capacidade de produção e competência. A VIDROREI A Vidro Rei é especializada em fabrico de vidro duplo e chapa de vidro, trabalhos de lapidação, fuscagem e instalações de vidro temperado, resguardos de banheira, fabrico de quadros à medida e colocação de vidros em todo tipo de estruturas. O Vidro Duplo Vidro Rei é um vidro duplo com isolamento térmico, formado por dois ou mais vidros separados entre si por perfis, cujo interior é introduzida uma substância que absorve a possível umidade do ar contida na câmara. Assim protege-se do frio e do calor, controla e regula a passagem da luz e reduz o ruído exterior. Existem diversas combinações que se podem escolher em termos de cor, tornando mais agradável o ambiente e a estética. A Vidro Rei tem uma equipa jovem, dinâmica e qualificada e oferece serviços de qualidade de modo a satisfazer os requisitos dos seus clientes mais exigentes. Vidro Rei, uma empresa que aposta no futuro.